É o problema de uma grande musa fitness, muito reconhecida, que prega de pé junto, que não usa. Tipo assim, de verdade, já me afetou muito, né? Tem que lidar com esse tipo de coisa, porque eu tinha dito que eu não tinha ido no podcast, porque eu tinha medo. Fala galera, beleza? Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, eu queria pedir pra você já deixar aquele like lá no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, mano, ajuda demais, beleza? Então galera, Lara Bruce participou aí do MonsterCast, do podcast do Ed e do Superman, vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser assistir, onde foi abordado vários assuntos e um deles é o porquê dela não participar de podcast. Então ela explicou que tinha receio de participar por conta da sua voz, porque recebia críticas, a respeito. Vou deixar o trecho agora onde ela explica melhor essa situação para que vocês possam acompanhar. Qual é o problema de você? Por exemplo, qual é o problema de uma grande musa fitness, muito reconhecida, que prega de pé junto, que não usa? O problema é que as pessoas não estão prontas para lidar com a informação. Então dizer, por exemplo, que tomam hormônio anabolizante invalida todo o trabalho que tem por trás disso. Isso acontece. Então a pessoa fala, não, não tomo hormônio, esse corpo é de treino e dieta. Porque se ela fala que ela toma hormônio, a pessoa entende que o treino e a dieta não são essenciais, que é só por conta do hormônio. Usa de muleta, né? É, exatamente. Então as pessoas invalidam todo o seu esforço quando você fala que usa hormônio, como se o hormônio fosse um milagre, uma coisa mágica, entendeu? Mas hoje, com o espaço que a gente tem, com a aceitação que a gente tem, com a visibilidade que a gente tem, o tanto de influenciadores, inclusive esse canal, esse podcast, então traz um canal muito mais aberto para a gente conversar sobre isso e tirar todo esse tabu que tem em volta. O tom da voz é mais importante que a mensagem? É uma pessoa que não está pronta para receber nada, entendeu? Então, tipo assim, de verdade, já me afetou muito. Hoje em dia, eu só estou levantando essa pauta para falar que, tipo assim, mudem a ficha. Todo mundo sabe que a voz é grossa, todo mundo sabe que os hormônios mudam a voz. Então, tipo assim, não está agregando em nada. Próxima pauta, vamos falar de outra. Pois é, galera, vocês viram aí a explicação dela, mas como vocês puderam ver também, ela não fica confortável com essa situação. Mas depois disso, desse podcast aí, já tem uns três dias, se eu não me engano, que ela fez essa participação lá, a galera veio agora fazer comentários sobre o mesmo. Chegaram até comparar a voz dela com a do namorado dela, do Rossi, e de outras pessoas também. Estavam dizendo que a voz dela é muito grossa, comentários maldosos, e ela bloqueou todos. E logo após ela ter feito tudo isso, ela fez novos stories, desabafando sobre toda a situação. A gente veio e ela ficou bem abalada. Acompanha aí nos próximos trechos que eu separei pra vocês. Domingo de Páscoa, eu tô aqui no meu segundo carro de um dia. E aí, né, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. E é lógico que é uma merda, né? Eu falei que não me abalava, mas, cara, é uma merda quando você percebe que nada do que você fala importa mais do que toda a sua voz. Tipo, as pessoas vão reparar em tudo, menos na mensagem que você tenta comunicar. E não importa o quão essa mensagem possa ser benéfica pra elas ou não, ou quanto isso vai agregar informação ou não. Não importa, as pessoas nunca são satisfeitas. Elas sempre vão procurar o perfeito ou o motivo pra desmerecer o seu. Então, assim... Enfim, não queria fazer isso, não queria parecer aqui assim. Mas também quero agradecer os meninos do podcast, porque eu tinha dito que eu não tinha ido num podcast, porque eu tinha medo disso. Eu tinha medo de cobrir isso com o Dia Réfica. E agradecer a eles por terem me dado esse apoio, no sentido de não deixar esse tipo de comentário, porque quando as pessoas chegam lá e as pessoas não conhecem, não tem informação e só tem comentário desse tipo, a pessoa não vai se dar o trabalho de tentar descobrir qual a mensagem que tem por trás daquilo, entendeu? Então eu acho que realmente, enquanto as pessoas não tiverem a essência e a noção de que isso não é um tipo de comentário legal que agregue em nada, eu acho que a gente tem medo. É, galera, a situação bem chata aí que aconteceu com a Lala. Desejo tudo de bom pra ela. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Deixem aí a opinião de vocês aí. Se inscrevam no canal se vocês não for inscrito. Deixem aquele like aí que me ajuda demais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.